Áudio original em português Oi gente, meu nome é Bruna, eu sou brasileira Eu passei os últimos anos trabalhando com relações internacionais para uma empresa E eu queria estar falando para vocês hoje sobre esse meu ciclo que passou Que se encerrou mês passado E eu queria estar compartilhando um pouquinho dessa experiência com vocês Eu conheci boa parte do globo por causa da minha profissão E hoje eu estou cursando um mestrado em comunicação em novas mídias na Universidade de Macau Eu resolvi gravar esse vídeo por dois motivos Primeiro, porque o meu vídeo anterior no YouTube alcançou mais de mil visualizações E isso me incentivou a criar um novo vídeo E em segundo lugar, porque mais e mais pessoas têm demonstrado interesse na minha vida Então eu resolvi compartilhar um pouco da minha experiência Geralmente as pessoas entram em contato comigo pelo canal do YouTube Ou pelo meu blog, que vou tentar colocar aqui em cima Eu queria dizer também que eu tenho uma página no Brasileiras Pelo Mundo Eu escrevo uma coluna lá mensal Se você tiver interesse em olhar o nosso site Ele tem várias brasileiras que postam conteúdos Na verdade eu acho que é atualizado todo dia com novos conteúdos E a gente tenta manter o site ativo Compartilhando nossas experiências de vida no exterior Então, eu queria gravar um vídeo com o tema Saia da zona de conforto Eu saí do Brasil com esse lema, digamos assim E na época que eu estava na faculdade era muito, muito, muito disseminado Essa ideia de sair da zona de conforto O que é sair da zona de conforto? É você fazer uma coisa que você não faria normalmente É você largar um pouco a sua cultura Aquela rotina que você tem de estar sempre fazendo as mesmas coisas Ou sempre tendo os mesmos hábitos Sempre tendo os mesmos gostos O sair da zona de conforto requer um passo a mais De você mesmo Uma coisa que vem do seu interior Dizendo que você vai mudar algo Naquele seu comportamento que você já tem Para mim, sair da zona de conforto Eu, nos últimos três anos Trabalhando onde eu trabalhava na China Eu tinha que sair da zona de conforto todo dia Por quê? Na rua ninguém falava português Ninguém falava inglês Todo mundo falava chinês Então, todo dia eu sabia que eu ia ter que aprender um vocabulário novo E isso é sair da zona de conforto É você agregar algo a mais na sua vida Não precisa ser todo dia Mas é um passo que você tem que dar Se você quiser melhorar alguma área da sua vida Bom, a parte mais difícil desses três anos de convivência no exterior Foram, com certeza, saudade da família O que era muito difícil para mim Era focar em uma coisa que eu queria Manter o foco Porque você estando nessa condição de querer sair da zona de conforto De você estar morando em outra cidade Morando em uma casa nova Ou com uma família nova Ou com algum tipo de coisa aqui Fora da sua cultura Você acaba perdendo um pouco o foco Eu, no meu caso, eu tinha a intenção de trabalhar E fazer um upgrade na minha carreira Então eu não podia deixar isso de lado Eu tinha que focar nisso E ao mesmo tempo conciliar todas as outras coisas Criar uma rede social Um trabalho Uma vizinhança E isso às vezes acaba, dependendo de onde você vai morar Acaba te prejudicando O que valeu para mim Foi fazer uma lista Com todos os meus objetivos Com todos os meus sonhos Com todas as metas que eu queria para mim Metas alcançáveis Algumas eu já alcancei E as outras ainda estou a caminho de alcançar Então eu queria compartilhar com vocês Eu acho que é uma prática muito boa Muito saudável Você criar uma lista De planejamento da sua vida Colocar os planos que você quer Para a sua carreira Em todos os âmbitos Familiar Carreira Dinheiro Saúde Hobbies Tudo o que você quer Coloca no papel Faz um planejamento O que você precisa Fazer hoje Para alcançar isso amanhã Isso me ajudou muito aqui Até mesmo para você Para você se sentir bem com você mesmo Sabe? Então Essa é a dica que eu queria deixar para vocês hoje Eu viajei por muitos países Eu já conheci Bélgica Eu já conheci Alemanha Já conheci a Holanda Já conheci Tailândia Já conheci Malásia Já conheci Tailândia Já falei Vietnã Paraguai Viajei até Paraguai Fui para o Brasil Onde mais que eu fui? Ah África do Sul Mas foi só uma hora Vamos fazer um ponto Pequim Xangai Moscou Rússia Gente Passei uma semana na Rússia Na Rússia Em Moscou Onde mais? Onde mais que eu fui? Acho que só uma Ah Eu fui para a Indonésia Mas era para passar as férias Daí não conta Enfim Eu tenho muitos países Que eu quero visitar Eu viajei sem dar trabalho E Queria dizer para vocês Que Um planejamento É muito importante Na sua vida Seja em qualquer área E o importante É você estar Bem consigo mesma E fazer metas alcançáveis Para que você não Para que você não Acabe se auto-sabotando Digamos assim Né Então Essa é a minha dica Vou compartilhar para vocês O meu Meu planejamento de vida As áreas que eu coloquei Quem sabe você pode usar Um modelo Para você mesmo Né Ajeitando Da maneira que você Gosta Da maneira que você Vê a sua vida Obrigada por assistir o vídeo Se você gostou Curte aí Escreve para mim Se você tem algum tema Alguma sugestão Alguma pergunta Para me fazer Escreve para mim Eu adoro responder Adoro quando vocês Interagem comigo Beijos para você E até a próxima Tchau 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 Tchau